Você está despertando para um novo momento, um momento transformador, evolutivo, fundamental. Nunca tenha medo do próximo passo, enfrente, represente, faremos isso juntos, bem-vindo ao mundo dos emocionados, os que não param, sempre a tempo do novo, do diferente, às vezes desvairados, mas nunca estagnados. Para muitos somos loucos, para os loucos somos todos, sem desejos, mortais, libretes, alucinantes. Sonhar é essencial, mas viver a transformação é um libertador. Se você for um novo jogo, então grita alto. Grita alto. Mais. Quero dizer que você vai achar. Grite, eu estou ouvindo. Grita mais. Grite, eu estou ouvindo. Grite, eu estou ouvindo. Grite, eu estou ouvindo. Grite, eu estou ouvindo. Vai começar. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Dois. 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 Música 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 Música